Fala galera, beleza? Eu sou o Diego Mello e hoje eu quero mostrar para vocês esse suporte para fones de ouvido e headsets da marca iBox ou iBox. Bora testar? O modelo desse suporte é IB007BK e ele é um produto que foi fabricado em aço e ele é muito resistente. Pode ver aqui que é metal e ele possui uma pintura eletrostática resistente a riscos e quedas. Possui também um revestimento na parte superior onde há o contato com o headset. A medida dele é de 26cm na altura e esse quadrado da base tem 12cm. E ele é um suporte compatível com praticamente todos os fones de ouvido do mercado, a não ser que você tenha um fone muito gigante. Esse fone meu é mais compacto, mas te dá uma dimensão. Se você tiver um fone mesmo daqueles bem grandes, vai caber tranquilamente. E eles também tem outros modelos de suporte. Eu vou deixar o link na descrição, tanto desse modelo quanto dos outros modelos que a marca tem disponível. Acesse o link aí na descrição. E é isso aí, eu sou o Diego Mello e se essa dica foi útil para você, já se inscreve aí no canal para ver mais testes e dicas. Valeu!